Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma reportagem do UOL que foi divulgada há pouco, né? Segundo o jornal Esporte da Espanha, o Santos teria firmado um acordo com o Barcelona fixando o valor de uma possível e futura compra do zagueiro Kaique e do atacante Ângelo em 210 milhões de reais para cada um dos jogadores. Portanto, 210 milhões de reais pelo Ângelo e 210 milhões de reais pelo jogador Kaique Fernandes. Se convertermos isso para o euro, que é a moeda que normalmente essas transações são realizadas, isso daria algo em torno de 35 milhões de euros, Elias, pelo Ângelo e 35 milhões de euros pelo Kaique Fernandes. Elias, sabendo que a multa desses jogadores é superior a 50 milhões de euros, o Santos não se precipitou se de fato fixou esse valor com o Barcelona? Porque o Kaique é um grande zagueiro, é claro que pode ou não se tornar um belíssimo jogador, né? Novo ainda. E o Ângelo tem apenas 16, 17 anos de idade. Assim como o Kaique também, que é muito novo. Colocar esse passe em 35 milhões de euros, 210 milhões de reais, não pode ser um risco e até um prejuízo financeiro mais à frente, Elias? Eu também achei precipitado, viu, Marcão? Se bem que no caso do Kaique, eu acho que é um valor razoável, porque um zagueiro não tem um valor de mercado tão grande geralmente, né? Então, eu acho que para o Kaique tudo bem. Mas o Ângelo é um jogador que, às vezes, o torcedor critica ele por segurar demais a bola, mas isso é por causa da juventude, né? Falta de experiência, mas eu acho que ele jogando esse campeonato paulista aqui e no brasileiro, eu tenho a impressão que esse moleque vai deslanchar e o Santos vai perder uma boa oportunidade de vender por um valor bem maior. Mas como a gente tinha falado com você antes de começar o programa aqui, né, Marcão? O Barcelona também não está numa situação financeira tão boa, então eu não acredito que eles também possam chegar e pagar esse valor pela situação que eles estão passando. Se você ver as contratações do Barcelona lá, me parece que o Barcelona está em terceiro lugar no campeonato espanhol. Então, assim, de repente aparecendo propostas maiores, eles não conseguindo cobrir, com certeza o Santos vai pegar um bom dinheiro. Eu creio que o Ângelo, na minha opinião, o valor é um pouco baixo, mas para o Kaique, por ser zagueiro, eu acho que está de bom tamanho, Marcão. É verdade. Aliás, de acordo com essa reportagem do jornal espanhol, né, do jornal Esporte da Espanha, esta foi uma das condições para que o Barcelona aceitasse realmente, né, resolver a situação do Gabigol. Então, o Santos fixou aí para o Barcelona 35 milhões de euros aproximadamente, 210 milhões de reais pelo Kaique e também pelo jogador, e também pelo jogador Ângelo. O que significa o seguinte, Se o Barcelona chegar no Santos com 35 milhões de euros, 210 milhões de reais, o Santos terá que vender o Ângelo para o Barcelona. E o mesmo acontecendo com o Kaique Fernandes, tá certo? Esta informação trazida aqui pelo jornal espanhol, vou repetir a fonte aqui, o jornal Esporte. É claro, pode ter um risco muito grande, né, mas foi uma das alternativas da diretoria para resolver a questão Gabigol e, de alguma forma, não ter o risco do transfer ban. Eu estou com o Elias, eu acho que para o Kaique Fernandes, 35 milhões de euros me parece ser um bom valor, mas para o Ângelo é um risco muito grande, né, porque jogadores com as características do Ângelo, a idade do Ângelo, normalmente são vendidos por um valor muito superior a esse, né. Então, vide o Rodrigo, por exemplo, que foi vendido por 50 milhões de euros para o futebol espanhol. Já o Kaique Fernandes é um zagueiro, o mercado de zagueiros é um mercado que paga até pouco menos, né. O mercado para zagueiros paga um pouco menos, pode até fazer um pouco mais de sentido o valor fixado para o Kaique Fernandes, tá certo?